Oração da manhã e para todo dia 2 de setembro de 2024, segunda-feira, Santo Expedito, Salmo 23, para suas causas urgentes e impossíveis e de seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os efluvios benéficos de nossa egrégora. Nós oramos por você, amém. Benção diária O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, amém. Dentro de nós, para nos conservar, amém. À frente de nós, para nos guiar, amém. Atrás de nós, para nos guardar, amém. Sobre nós, para nos abençoar, amém. Ele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos, amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas. Desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família. Iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos, e agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração. Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor, que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas, com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa. Nossa frase do dia é, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais, de André Luiz. A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida, irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade. Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração, oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz. Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos. Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo. A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade. Amém. Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários para Santo Expedito Interciário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Expedito Para causas justas e urgentes Santo Expedito Que pela disposição da Divina Misericórdia Foxes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade Intercedei, grande santo por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima Obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade Mas agora choro e detesto-as com todo meu coração E espero o perdão de sua infinita misericórdia pela intercessão da Virgem Maria e com o vosso patrocínio Como prova de minha gratidão pela graça que imploro, vos prometo divulgar esta oração a todos os necessitados Assim seja Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve, a vós Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Um ges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Amém Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo e por todas as oportunidades que ele traz Assim seja Mantra de setembro Setembro, eu te saúdo de braços abertos E permito que a felicidade e a prosperidade se manifestem em minha vida Agora e para sempre Assim seja Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder Em 2024 e para sempre Assim seja Amém Benção das causas urgentes Senhor Deus, te apresentamos aqui todas as causas urgentes das irmãs e irmãos que oram conosco Sabemos que o céu e a terra passarão Mas tua palavra não passará Assim, peço que vosso verbo se manifeste em nosso favor Atendendo as graças que tanto necessitamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja E na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando Através da poderosa intercessão de Maria Santíssima A quem o Senhor nada nega No poderoso nome de Jesus Amém Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se, perfeitamente bem Assim seja Amém Nossos agradecimentos especiais A todos que rezam conosco E também ao apoio recebido com valeu demais Super chat e super stickers Que nos proporcionam levar cada vez mais conforto E orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro Que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre Assim seja Amém Permaneça conosco em oração, deixando seu like Se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal E compartilhando esse vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe E aos seus entes queridos, agora e para sempre Amém 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 Obrigado.